Eu me lembro que quando teve a escolher do professor Raimundo, tu ficou meio, 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 meio zureta, porque não chamaram você pra fazer o Rony Crosse, porque você imita bem o Rony Crosse. Isso é bem cool! Olha lá, olha lá! Apartadores de ficha amarela! Olha só! Aí eu choro! É, podia ter feito mesmo, cara! E você tinha o cabelo, né? Eu tinha o cabelo ali, pô! É, ainda tinha o cabelo, que era porra! Ah, mas quem mandou bem, quem fez bem pra gravar o Kiko, né, porra! O Kiko, né? Kiko Mascarenhas. Mas eu adoraria fazer. Mas tu ficou triste, eu me lembro que, pô, a gente começou antes, Não se porra, meu irmão, que era a minha cara, pô! Pô, eu queria ter feito, mas... Mas tudo bem, o que não é nosso, não é nosso, o que é nosso é nosso, você sabe disso, né? Eu conheci o Rony Crosse, ele era muito engraçado, ele, velho. Você vai vir me matar de rir, fazendo cóssegas. Rony Crosse, né? Fazer um negocinho do ombrinho, assim. E o avião, como é que o avião, como é que o avião? Era esse. Portadores de ficha amarela! Esse bem cool! Não, mas foi uma puta homenagem, né? É, foi, foi. Tá faltando velho na TV, né, cara? A gente tá fazendo agora o Família Paraíso, é onde tem uns senhorzinhos ali, na verdade, tá faltando até programa de humor na TV. Cara, mas tem muitos que tão aí ainda também, que tão meio encostados, coitados. É, que a galera quer trabalhar, tá faltando por isso, tem que botar, pô! Tem que botar eles aí, porque... O programa que dava emprego pro velhinho todo era o Zorra, né? O Zorra antigo, o Zorra total. É, o Zorra antigo, dava aquele... É, da galera... Porque hoje tudo, na verdade, acredito eu, que tá tudo muito novo. Tu vai num advogado, eu tô só moleque. Tu vai num hospital, é só... Pô, cadê os velhos? Tão trabalhando não, meu irmão? É, verdade, não. Tem que dar chance aí pra galera aí, que ensina a gente. Pô, e era uma honra trabalhar com aquelas caras, né, bicho? Aqueles caras fizeram a história do humor, né? O único velho que tu veio trabalhar, né? É Serginho Malandro, pô, hoje em dia. Serginho Malandro, tá maluco, rapaz? Falaram que é o único daquela geração aí, que tá aí, ó. Pega meu telefone ali no casaco, eu esqueci do casaco. Estou falando sério, não tá faltando, mas... A Praça é Nossa, até a Praça é Nossa também tá mais jovem. Tá. Porque antigamente a gente só via os coroas fazendo, né, cara? Sim. Mas a geração que eu tava também... A escolhia do São Raimundo era só os coroas, né, bicho? É, era só coroas. Pô, e muita gente foi embora ali, né, bicho? Muita gente, né, bicho? Olha ali, aquela... Tu acha que vê o canal Vivo, bicho? Dá uma saudade, né, cara? Aquele canal Vivo... Tinha que ser morto o nome, né? Tinha que ser canal morto. Porque a maioria tá morta. Mas é verdade. Alguém falou isso aqui outro dia. Tinha que ser canal morto. Na verdade é pra poder manter sempre vivo, né? A imagem do... É isso aí. É viva a memória, né? É isso aí, por aí. Porque... É isso aí, por aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri